Vamos filmar Eu acho que são 15 metros Não Não, não é não Vamos ver? Ok Cuidado galera lá embaixo Deixa eu ir mais atrás Ok Ok Tranquilo? Tranquilo Tranquilo Ok Você vai subir? Ok O que? O que? O que? Ok 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 Wait, do I zoom in and out? Oh, no, it's a zoom in and out. Okay.